Estamos a atravessar uma parte desértica, após Dalbandi, em direção a Coeta, no Paquistão. A paisagem é desértica, como vêem. Vou acompanhado pelo quarto ou quinto ou sexto, já lhe perdi a conta, guarda policial, acompanhado da sua Kalashnikov, como é óbvio. Este tem mais aspecto de polícia do que um ou outro que apanhámos. E vamos ver a franha dele. Como vêem, boa companhia nunca me falta.